Oi, oi, gente! Esse é um vlog de... Acompanha o dia comigo na faculdade, eee! Esse vídeo tá bem aleatório, porque eu, do nada, decidi gravar um vlog na faculdade já. Esse vídeo eu gravei só pra postar um outro vídeo, nada a ver. Enfim, aqui a gente falando aleatoridades, e a aula de quinta-feira é extremamente maçante, mas, tipo, eu vou mostrar depois um take de como ficou o chão da sala. Tipo, são coisas que a gente constrói que são muito legais, porém, é uma aula muito maçante pra gente ficar... Enfim, às vezes eu quero até faltar quinta-feira, porque eu só tô cansada da semana já. Mas, é muito bom. Enfim. Ai, que horrível! Como é que faz? Você é do quê? Você acompanha ela, você virou o anjinho na guarda dela, né? Não, jamais, não. Eu aguento qualquer coisa, só pra essa criança ser feliz. Ai, nesse dia a gente tinha decidido ensaiar também. A gente tá ensaiando o Maniac, eu, a Lu e a Isadora. Inclusive a gente fez live do ensaio, se vocês quiserem seguir a Isadora. Acho que ela vai fazer mais live, mais vezes. Gente, eu treinando house, que coisa horrível. Enfim, é... Eu tô treinando porque eu tô aprendendo house, viu, gente? Um dia sai vídeo pra vocês, eu vou lançando house, fazendo improviso, sei lá. Estou aprendendo, tô gostando muito, tô fazendo aula de break house agora. São duas modalidades que eu queria muito fazer aula e tô tendo oportunidade agora. Bom, e a gente ficou até umas sete horas na faculdade ensaiando. E depois eu peguei o ônibus e fui pra casa, fazendo carafe, porque eu só tinha macho nos ônibus. E é isso. Cheguei em casa, jantei. E foi esse meu dia, gente. Beijo, até o próximo vlog.